E aí, tudo bem? Alexandre Nogueira mais uma vez com você e hoje pra gente falar sobre o crédito flex. Você já deve conhecer o crédito seller, que é a unidade do B2W Marketplace que oferece crédito ao seller. E eles lançaram uma modalidade dentro desse crédito, que não é o tradicional, né? Pegou 10 mil, paga X de parcela por mês, X parcelas e acabou. E lançaram o crédito flex. Então fica comigo aí nos próximos minutos. Bom, vamos lá. Falando um pouquinho de crédito flex, o que aconteceu, né? Crédito é crédito. Você pega, eles liberam pra você 50, 60, 70 mil reais. Você escolhe pegar aquele dinheiro e utilizar como um crédito. Normalmente, no modelo tradicional, que ainda existe e existe em bancos, etc. Você pega 50 mil, ele te diz, olha, a parcela mensal é de 5 mil, de 7 mil, de 3 mil. E você vai me pagar em tantos meses. Beleza? O B2W inovou quanto a isso e fica comigo, porque se não tiver disponível pra você, eu tenho um recado pra você analisar, tá? O B2W inovou. Além de rever milhares de ofertas de crédito pra poder ajudar os sellers nesses momentos de quarentena, nesses momentos que estão acontecendo, o B2W também trouxe um novo modelo. Onde você vai optar, tá? Por um percentual do seu repasse a ser pago como parcela. Como é que vai funcionar? Você acessa crédito, crédito flex e ali, se ele tiver disponível pra você, já vai ter um simulador com o valor e pra você simular, se você pegar, tem 97 mil reais. Se você pegar 50 mil reais, quais são as condições embaixo? A condição que eu achei muito bacana, primeiro, é porque você vai marcar o percentual do seu repasse. Então vai ter ali, por exemplo, de 8% a 12% do seu repasse a ser comprometido pra pagamento da parcela. Em um mês que você vender 100 mil, se você marcou 8%, que você tiver repasse de 100 mil, tá? Repasse já de 100 mil reais, você marcou 8%, eles vão ficar com 8 mil de parcela. Ok, em um mês que você marcou, que você vendeu 10 mil reais, eles ficariam com 8% dos 10 mil reais do repasse. Então é muito interessante, né? Daria ali 800 reais pra você pagar de parcela. É muito interessante pensar no crédito flex por causa dessa oscilação que vai acontecer natural na venda, principalmente se você vende produtos sazonais. Então você tem uma operação que no final do ano se vende muito bem. Normalmente o que acontece é o seller se endividar no final do ano e continuar com aquela dívida pesada quando ele precisa de capital de giro pra poder girar a operação. Desse jeito a dívida vai ser leve nos meses de baixa e ela vai ser proporcional nos meses de alta. Você pode pagar um empréstimo em 24 meses dessa forma, assim como você pode pagar um crédito, né? Que você pegar em 5 meses, em 6 meses. Então é uma inovação dentro do mercado de crédito, eu achei muito legal. Fica previsível, você consegue falar, pô, Ale, mas por que previsível se eu sei exatamente que eu não sei a valor da parcela que eu vou pagar? É previsível porque você sabe que ele vai representar 8% do seu repasse do B2W. Ele vai representar 10% do seu repasse do B2W. Então isso eu digo que é uma previsibilidade até maior porque você não sabe exatamente o quanto você vai vender, mas você sabe que do quanto você vender e você tiver a receber já como repasse, descontado, taxas, tá? Do B2W, você vai ter efetivamente 8% comprometido pra pagamento do empréstimo. Se não tiver aparecendo pra você, se você tá precisando de uma análise de crédito, eu falei pro pessoal da Universidade do B2W Marketplace e o pessoal disponibilizou um link de um formulário que tá aqui embaixo pra você solicitar uma análise individual do seu caso. Então se você entrou, não tem lá disponível, cara, preenche o formulário, o pessoal vai repassar essa análise porque eles fizeram uma reanálise gigantesca. Disponibilizaram crédito pra ajudar a quantia de salaries muito grande, tá? Então aqui embaixo tem o formulário pra você. Lembrando que qualquer crédito deve ser pego com muita sabedoria, tá? O dinheiro deve ter destino certo que você vai fazer. Antes de você contratar, você já tem que entender porque você precisa dele. E não pegar crédito por pegar crédito, né? É muito importante tomar esse cuidado. E ao mesmo tempo eu quero pedir pra você, comenta aí pra mim como é que tem sido as suas vendas no B2W, o que tem acontecido durante esse período de quarentena. Vamos pra cima, crédito flex. No meu ver, cara, muito legal a iniciativa. Muito boa pra quem tá precisando de uma oferta de crédito. Então, bora! Música Música Legenda por Sônia Ruberti